E o Brasil inteiro está mobilizado para ajudar os familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Aqui em Porto Alegre, a Defesa Civil está recebendo doações que serão entregues na região que foi atingida pela lama da barragem que estourou. No momento, estão necessitando de água potável e material de higiene pessoal. As imagens da tragédia do rompimento de uma barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, comoveram o Brasil e o mundo. Mais de 200 pessoas estão desaparecidas na região atingida. Os bombeiros lutam para encontrar sobreviventes e retirar os corpos das vítimas. Muitas famílias estão desabrigadas. Em Porto Alegre, a população atendeu o pedido de ajuda da Defesa Civil. Em apenas dois dias, foram arrecadadas mais de quatro toneladas de alimentos e material de limpeza para os atingidos pela enxurrada de lama. As doações estão sendo organizadas e devem ser entregues esta semana. Esse material, em princípio, será enviado via transportadora. Nós já temos, através de uma secretaria nossa do município, nós já temos a transportadora que já prestou a sua solidariedade para fazer a entrega. A ideia é que venha e ocorra gratuitamente esse envio, através da solidariedade. E, em princípio, até quarta-feira, deverá estar mandando esse material. A solidariedade de todos os estados provocou uma grande arrecadação de alimentos e roupas para as vítimas. Na capital gaúcha, as doações foram suspensas até novo chamado da Defesa Civil Nacional. Mas estão sendo recebidos alguns itens básicos de limpeza e higiene pessoal. A última notícia que tivemos, referente à Defesa Civil Municipal de Brumadinho, e isso está no site também, se a gente procurar, é contra a demanda de água, essas bombonas de água, azeite, café, sal, açúcar, produto de higiene e limpeza, principalmente para as senhoras, e ração animal. As doações podem ser feitas no ginásio Tesourinha. Além da Defesa Civil, uma equipe de bombeiros e cães farejadores do Rio Grande do Sul vão auxiliar no resgate das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti